Em Belém, nasce o Cristo, nosso eterno Salvador O reflexo de sua glória está em seus olhos de amor Ele é graça encarnada, um milagre encantador Nosso Mestre, Deus conosco, glorioso Salvador Caminhou sobre as águas, água e vinho transformou Nos segura, Deus nos brida, salvação nos concedeu O grande Cristo, mensageiro de um Deus de eterno amor Nosso Mestre, Deus conosco, glorioso Salvador Aleluia, aleluia, aleluia Nosso Salvador Pois venido e transpassado pelas nossas transgressões Mas venceu aquela tumba e me deu a redenção Louve a Cristo, louve a glória Desta graça sem igual Ricas mãos agradecendo o glorioso Salvador Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 alelu